Ouvindo você Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você Já estamos ao vivo também pelo Facebook e pedimos a você que compartilhe, peça, divida seus amigos, convide os seus amigos Para participar conosco do programa, não é porque nós fazemos não, mas é um programa muito bom É um programa excelente, a gente tem sempre profissionais aqui de primeira linha Para conversar sobre temas psicológicos, naturalmente com viés na doutrina espírita Mas sempre temas psicológicos, temas atuais, temas de muito interesse Temas que realmente são importantíssimos para nosso aprendizado, para nosso crescimento Como fazemos ao vivo, contamos sempre com a sua participação pelo telefone O nosso telefone fixo, achei, ela está aguardando lá a sua ligação É 3386-1400 com o DDD do Rio de Janeiro DDD 21 Então, 21-3386-1400 Você pode também participar pelo aplicativo do WhatsApp 98486-7633 Também com o DDD 21 98486-7633 E como eu disse, estamos ao vivo aqui no Facebook Já temos aqui algumas dezenas de pessoas participando conosco Aqui ao vivo no Facebook A quem agradecemos E lembramos que o nosso programa se destina àquelas pessoas Que têm algum tipo de dificuldade Tanto na área emocional, quanto na área espiritual E claro, alguém que queira se informar Que queira conhecer um pouco mais Que queira saber um pouco mais Sobre esse mundo PC Que na minha opinião é um mundo fantástico Acho que na nossa opinião aqui, como psicólogos Um mundo fantástico Então, venha participar conosco Nós sempre temos um tema para começar o programa Um tema que é sugerido Muitas vezes pelo ouvinte Muitas vezes por nós aqui Ou pelo convidado Então, é sempre um tema Para a gente conversar aqui um pouco No início do programa Quem está no Facebook já viu O nosso convidado Henrique Fernandes E quem esteve aqui de manhã também Me ouviu falando Que era o Henrique que estaria conosco E o Henrique vai conversar um pouco conosco Sobre maturidade emocional Na visão espírita, naturalmente É claro que na visão psicológica, obviamente Mas, como disse Dentro desse viés espírita Então, o Henrique vai conversar um pouco conosco Henrique, obrigado pela sua participação Por estar aqui É sempre muito bom ter você por aqui E dividir um pouco do seu conhecimento Comigo aqui e com os nossos ouvintes Obrigado, Valdemir É sempre uma alegria grande Estar aqui O programa É um programa com uma proposta Tão bonita E tão acolhedora Ouvindo você Por isso é um motivo de grande alegria Nós estarmos aqui Sobretudo em contato Com os nossos queridos ouvintes O tema da maturidade emocional É um tema, eu penso Nos interessa a todos, né, Valdemir? Só para você ter uma ideia Tem um amigo aqui da Itália Que está nos ouvindo agora Que maravilha Piero Denaro Um grande abraço, Piero, para você Muito bom, muito bom, né? Isso é uma grande alegria A internet facilitando Essa comunicação entre pessoas Que buscam as mesmas Têm os mesmos propósitos E querem aprimorar a sua vida E dar a sua vida mais sentido Enfim, muito bom isso Falar de maturidade emocional, né, Valdemir? Falar de um tema, assim, como já disse Que nos interessa a todos Sim, com certeza Então, diz respeito a qualquer situação na vida Porque o ser humano é um sujeito psicológico também E que amadurece com o tempo A maturidade emocional é um processo, assim, muito importante Porque vai alcançar todas as áreas da nossa vida Se você for pensar bem É possível tratar desse tema Pensando, por exemplo, no contexto familiar Uma pessoa madura do ponto de vista emocional Ela tem um comportamento na família Que é um comportamento maduro Ela sabe lidar com as situações Perdão E a gente já vai definir Quais são, em linhas gerais As características de uma pessoa madura Do ponto de vista emocional Isso é interessante Eu ia te pedir isso Pois é Já nos conhecemos Então E aí, nas relações familiares Na convivência social Tudo Nesses contextos E em tantos outros É muito importante Falar de maturidade emocional No exercício da profissão Maturidade emocional Tem a ver com isso Qualquer que seja A sua condição profissional Um profissional Maduro emocionalmente Não só tecnicamente É alguém que vai ter um desempenho muito melhor No seu campo profissional No trânsito Como é importante esse tema No trânsito Mais que importante No trânsito Ele é importantíssimo Porque ali é um grande palco de experiências Desafiadoras Exatamente No trabalho religioso Se você é espírita Frequenta uma instituição Ou se é católico Está vinculado a uma igreja Ou qualquer que seja Sua prática espiritual Num grupo A maturidade emocional Faz toda a diferença Porque um católico Maduro emocionalmente Ele vai ter um comportamento Um espírita Maduro emocionalmente Um bandista Maduro emocionalmente Isso faz uma diferença E não é a religião Diretamente Que vai garantir A maturidade emocional Da pessoa Por que isso? Porque numa mesma religião Numa mesma instituição Religiosa Pessoas que abraçam Os mesmos ideais Que desenvolvem As mesmas práticas espirituais Nem sempre se comportam Emocionalmente Do mesmo modo Sim, claro Agora vamos especificar Um pouco isso Né Valdanir Por exemplo O que seria uma pessoa Com algum grau Razoável De maturidade emocional O primeiro ponto Que a gente precisa considerar É que maturidade emocional Tem a ver Com autoconhecimento Uma pessoa que Mergulha dentro de si Que busca se conhecer Vamos dizer assim De vez em quando Como um escritor do passado Certa feita disse De vez em quando O ser humano precisa Usar uma lanterna existencial Mergulhar dentro de si Para iluminar Os escaninhos do ser Né? Os escaninhos do ser Isso é fundamental Por que isso? Porque na verdade A gente precisa Se olhar Se descobrir Não é Se condenar Se culpar É se descobrir Se revelar Para si próprio Isso é fundamental E esse é o primeiro passo Do autoconhecimento Maturidade emocional Combina Com autoconhecimento Não é isso? Com toda certeza Bom Maturidade emocional Também tem a ver Com capacidade De fazer escolhas A vida Todo mundo Às vezes diz isso Muita gente diz isso A vida é feita De escolhas É verdade Sim Até quando não escolhemos Estamos escolhendo É uma escolha Não quero escolher Já fiz a escolha Exatamente É isso mesmo Então A maturidade emocional Pressupõe A capacidade De fazer escolhas Agora Escolhas quaisquer Não Escolhas boas Escolhas responsáveis Maturidade emocional Que vai começar Então Que vai revelar Na verdade Um bom grau De autoconhecimento Vai nos possibilitar Fazer escolhas responsáveis O outro ponto O outro ponto importante Maturidade emocional Normalmente combina Com uma boa autoestima Isso é interessante Vamos pensar juntos Aqui né Vale a pena pensar nisso Desenvolver isso um pouquinho Porque é interessante Maturidade emocional É sim Uma forma de expressar A autoestima E o que é autoestima? Bom Quando nós temos Uma autoestima frágil Nós temos assim Uma crença central Eu não sou digno De ser amado Por exemplo Qual é o valor Que eu tenho? Quando uma pessoa Dentro do seu processo De desenvolvimento emocional Construiu dentro de si A partir desse processo De tudo que ela viveu Nessa vida E muitas vezes Já traz De conflitos Mal resolvidos Ou simplesmente Não resolvidos Dentro da visão Reencarnacionista Traz de outras vidas Isso vai se juntar Essa carga do passado Já se junta Aos desafios Da vida atual Então ela esbarra Com problemas Com inúmeras questões Na infância E ela acaba desenvolvendo Essa crença Essa convicção pessoal Digamos assim Que é central Eu não sou digno De ser amado É como se Essa pessoa Então Precisasse Fazer algo Na vida Para se sentir Amada E na verdade Assim Quando a gente Desenvolve Um bom grau De autoestima Não é uma autoestima Perfeita Porque isso não existe Mas um grau Mas um grau Maduro de autoestima E isso é desenvolvimento Emocional Autoestima é desenvolvimento Emocional Basicamente A pessoa A pessoa entende Que basta ela ser Quem ela é Para ela se sentir amada Agora Quando nós temos Uma autoestima Um tanto fragilizada Digamos assim Então a gente procura Agradar Tem que ser Não é nem ser bom É bonzinho É tem que ser bonzinho Não pode dizer não Não pode dizer não Porque corre o risco De ser excluído Rejeitado Desprezado E isso para a pessoa É um ataque Violento A sua própria estrutura Emocional Porque ela tem Uma autoestima Frágil Então ela fica Dependente Emocionalmente Da aprovação Do outro Então a autoestima Há que ser Dessa forma A base De um desenvolvimento Emocional Maduro Então isso é um ponto Importante Autoestima Combina Então Com maturidade Emocional Porque aí Um ponto importante Valdani Qualquer crítica Uma pessoa Com uma autoestima Frágil Pequena Qualquer crítica Ela vai entender Como O anúncio De uma rejeição De um abandono Então ela tem que ser Sempre elogiada Sempre lembrada Sempre Amada Na verdade Amada E da maneira Que ela imagina Que seja o amor Exatamente Não é Como o outro Ama Porque em princípio Deveríamos aceitar O amor Como ele vem Do outro Porque É o que vem Exatamente É o que vem Mas nós Criamos Nós As pessoas Fracas Emocionalmente Cria uma Condição Que eu tenho Que ser amada Nestas condições Se não for nesta Eu estou sendo rejeitada É isso aí Exatamente Esse é o ponto Que eu penso também E isso Ver como é que isso é uma relação direta Com a autoestima Agora Um outro ponto importante No desenvolvimento Da nossa maturidade emocional Isso tem sido amplamente estudado Hoje em dia Na psicologia E os mestres da sabedoria De todos os tempos Sempre falaram disso É a capacidade de perdoar E de se perdoar Maturidade emocional Leva a isso Pode observar Que quando nós Porque não é o outro Quando nós Sentimos uma mágoa profunda E queremos Na mente Arquitetar Um plano de vingança No fundo Isso revela Não é exatamente A maldade Da criatura humana Revela A imaturidade emocional Mágoa É também Algum grau De maturidade emocional Eu não estou dizendo Que a mágoa é ruim Que ninguém pode ter Não é isso Mas mágoa revela isso Né, Valdir? É, com certeza Um certo grau De imaturidade Porque no fundo O que acontece Em algum momento Eu me senti Ofendido Enganado Traído Magoado Então isso Causa um impacto No meu campo Na minha Na minha estrutura emocional E ninguém sabe Lidar muito bem com isso Então o que a gente faz Vem a experiência Da contrariedade Da raiva Já falamos disso aqui Algumas vezes E quando essa raiva Passa Fica aquela brasa acesa Que é a mágoa É a mágoa É o ressentimento Continua queimando Continua queimando Ou seja Eu continuo sentindo Por isso é um Ressentimento Ressentindo Continuo sentindo É mágoa Já passou Aquela Coisa mais Impulsiva Que é a raiva Normalmente Mas fica ali A brasa acesa Da mágoa E eu posso A partir disso Planejar mesmo Uma vingança É bom? Não, não é bom É indicado? Não, não é indicado Mas isso acontece As vezes são vinganças Muito sutis São pequenas alfinetadas Que também se traduzem Vingança Então se olharmos isso Assim com uma certa Capacidade crítica Nós vamos ver Que tudo isso Vai revelar O grau Da nossa maturidade Emocional Então pessoas Que perdoam Mais facilmente São pessoas Normalmente Mais maduras Do ponto de vista Emocional Com toda certeza Agora Estamos dizendo Que quem tem A sua mágoa Aí no coração É o imaturo? Não Mas certamente É alguém Que precisa Trabalhar um pouco mais O campo das emoções Em outras palavras Amadurecer um pouco mais Acho que é por isso Henrique Que Kardec coloca lá Na questão 919 Do livro dos espíritos A gente está falando Para uma boa parte De espíritas Alguns não são Mas O livro dos espíritos É um livro escrito Por Kardec Ou pelos espíritos Codificado Por Allan Kardec E ele faz uma questão De como Nós podemos Nos adiantar Para os reencarnacionistas Ele diz Já nesta vida Exatamente Como podemos Nos adiantar Nos adiantar espiritualmente Moralmente Emocionalmente Psicologicamente Em todos os sentidos E como nós podemos Fazer esse adiantamento E o Santo Agostinho Que dá a resposta Para ele Diz Conhecendo A si mesmo É através Desse autoconhecimento É que você se adianta E uma pessoa Com Uma fraqueza Emocional Com uma debilidade Emocional Ainda tem muito Que se adiantar É verdade Ainda tem muito Que aprender É muito Que amadurecer Exatamente A maturidade emocional Valdemir Ela está na base De quase tudo Na nossa vida Se a gente for pensar bem Inclusive É possível A gente aprofundar isso Há uma relação Entre a maturidade emocional E a maturidade espiritual Da criatura Porque muitas vezes Eu estou Trabalhando a minha espiritualidade Através de um contexto religioso Adotando práticas O espiritismo tem isso O catolicismo Todas as doutrinas religiosas Têm isso Um conjunto de Crenças De orientações Doutrinárias E uma prática Correspondente O espiritismo tem isso Claro Mas eu posso lidar com isso De uma forma madura Ou não E isso é emocional Isso não é espiritual Por exemplo Para falarmos Do campo Doutrinário Espírita Um médium No exercício Da sua Mediunidade Ele precisa Se trabalhar Moralmente E espiritualmente Porque é uma prática Espiritual Mas se ele for Uma pessoa Imatura Do ponto de vista Emocional Isso vai atrapalhar O próprio desenvolvimento Mediúnico Como assim Henrique Sabe como Só para darmos Um exemplo Um médium Numa reunião Própria De psicografia Por exemplo Ele recebe Uma orientação Ele anota O pensamento De um espírito Depois o coordenador Pede para fazer Uma avaliação Do conteúdo Sim Aí o médium Imaturo Emocionalmente Pode dizer assim Você está desconfiando De mim? Exatamente Isso não é um problema Espiritual Não acredita em mim? Como assim? Isso é problema espiritual Maldoninho Isso não é obsessão Não é nada disso Isso é um problema Emocional Então assim Mediunidade Também tem a ver Com maturidade emocional E os nossos melindres Aí nos afastamos Da casa espírita Ou da igreja Porque eu me senti Melindrado Com aquela Eu entrei Ele nem falou comigo Ele não sabe as dificuldades Que eu venci Para estar aqui Aí eu chego Ele não me cumprimenta Depois na reunião Ele me critica Ainda me cobra um monte de coisa Ele não sabe quem eu sou Verdadeiramente não sabe Você não disse ainda Mas o que eu faço Pela mágoa Nesse caso é mais O melindre mesmo Eu me afasto Porque eu não me senti Compreendido Isso é um problema espiritual? Não Isso é um problema Puramente emocional Então assim A vida emocional Portanto a maturidade emocional Está presente em tudo Um ponto importante também Valdir Que é uma expressão De um grande Médico Pediatra E psicoterapeuta Que é o Winnicott Ah sim O grande Winnicott Ele dizia uma coisa interessante Ele dizia assim A capacidade de estar só Isso revela Maturidade emocional Uma criança Já revela isso Com algum tempo de vida Quando ela começa a ficar Sozinha um tempo Sem a mãe Sem o pai Sem aquele que cuida E não entra em desespero Isso já mostra Que ela está amadurecendo Emocionalmente O ego já está se estruturando Um pouquinho mais A personalidade E o adulto Eu não posso ficar sozinha Cadê os meus amigos Cadê minhas amigas Enfim Tudo bem Isso não é um problema Mas assim Por que não ficar sozinho De vez em quando Então a capacidade De estar só Lidar com o medo Da solidão O medo de ser abandonado De ser traído De ser enganado Tudo isso Tem que ser visto No processo De maturidade emocional Outro ponto importante Do nosso desenvolvimento emocional O desapego É Esse é um grande Um grande problema Peço desculpas De a gente falar De um tema Tão desnecessário Tão desnecessário Nós não temos isso Não temos apego Peço desculpas Aos nossos queridos ouvintes Mas o desapego É um tema Delicado Henrique E quem me permita Até uma parte Eu sei que o tempo Está acabando A gente ficaria A tarde inteira Falando sobre isso Mas Quando a gente fala Em apego A primeira ideia Que vem É apego A coisas Materiais A coisas que eu posso Pegar Daí o desapego Não pegue Solte Livre Mas não é só isso Que é o desapego Desapego É esse tipo De crença Ninguém gosta De mim Ninguém me ama Ninguém me quer Ninguém me chama De meu amor É coisa Desse gênero Desapego Desapego De pensamentos De emoções Exatamente O espectro é amplo É um desapego De tudo isso De comportamentos De hábitos De rotinas Ainda tem mais dois minutos Dois minutos O desapego É um tema De ordem emocional É Uma pessoa Madura emocionalmente Ela sabe experimentar Mais o desapego Normalmente Não só de coisas materiais Como você colocou Sim É aquela pessoa Assim Quando alguém Discorda dela Discordar de mim É discordar de uma ideia Não é me excluir Não é de mim Não é de mim É de uma ideia Não é pessoal Exatamente E aí eu posso dizer Sim Ok Eu penso de um jeito Você pensa de outro A pessoa madura emocionalmente Ela sabe conversar Sem querer convencer Porque ela sabe Que não está no mundo Para convencer as pessoas A pensarem como ela Ou como a gente já falou Aqui alguma vez A pessoa imatura Porque ela está muito apegada Também às ideias Ela acaba dividindo o mundo Em dois grandes grupos Ah sim Aquela história Sempre lembro disso Quando você fala Aqueles que pensam como eu E os que pensam errado Como assim O mundo tem Duas maneiras de pensar Ou pensa igual a mim Ou está errado Ainda falamos assim Não tenho culpa Eu estou sempre certo Minhas ideias São sempre boas Quer dizer Olha aí maturidade Até do ponto de vista intelectual Perfeito Tempo acabando Então assim Maturidade emocional É um tema amplo Tem a ver inclusive Com a nossa capacidade Evolutiva A nossa condição evolutiva É um tema amplo E de respeito a todos nós E todas as situações Da nossa vida A gente precisa cuidar muito Da nossa maturidade emocional E só para fechar Não somos aqui Eu e Henrique Os maduros emocionalmente Com certeza Estamos longe disso Estamos trabalhando Naturalmente Nos esforçando Mas até brincamos aqui No intervalo Antes do programa Brincamos Nós só falamos O tema que nós Só sabemos Que nós vivenciamos É claro que é uma brincadeira Porque estamos longe Da maturidade emocional Desejada Mas estamos a caminho Bem, fechamos então O nosso primeiro bloco Aqui A gente volta Em alguns minutinhos Um abraço Até já Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro A emissora Da fraternidade Rádio Rio de Janeiro Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação De anúncios Os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro São formadores De opinião E podem fazer A diferença Na divulgação E consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21-3386-1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês O que diria o Cristo Se viesse hoje entre nós Essa e outras perguntas São respondidas por Kardec Na obra A Gênese Que completa este ano 150 anos Nos dias 12, 13 e 14 de outubro Venha participar Do 5º Congresso Espírita Do Rio de Janeiro Faça já sua inscrição Pelo site www.serge.org.br Conheça a revista Cultura Espírita A cada mês Artigos e crônicas Sobre temas De diversos campos Filosofia Ciência Psicologia Espiritualidade Que ampliam O nosso conhecimento E uma página especial Em português Em Esperanto Cultura Espírita Grande circulação no Brasil Em mais 18 países Leia e assine Revista Cultura Espírita Uma publicação Do ISEB Instituto de Cultura Espírita Do Brasil Informações e assinaturas 2224-1060 Ou pelo e-mail RevistaCulturaEspírita ArrobaGmail.com Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de maio Despertar o dom de Deus Existe ou não Um crescente Ceticismo religioso Entre jovens Leis de afinidade E atrações Maio O mês das mães E do trabalho E o que estamos ganhando Afinal A teoria do que não é jovem Belo e produtivo Não serve Estas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Ouçam o recado Que o Renato Prieto Veio nos dar Meus amigos da nossa Querida Rádio Rio de Janeiro Eu queria fazer um convite Para todos vocês No sábado dia 12 E no domingo dia 13 Sábado às 20 horas Domingo às 18 horas Nós estamos no teatro Armando Gonzaga E Marechal Hermes Fazendo duas apresentações Do espetáculo A morte é uma piada 2 Humor, reflexão, espiritualidade Um espetáculo emocionante Tá bom? Um abraço Ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Pagam meia entrada E no domingo O filho paga meia E a mãe não paga O teatro fica na Avenida General Oswaldo Cordeiro de Farias 511 Em Marechal Hermes Telefones para contato 2452-1846 2332-1040 Hoje em dia a gente faz tudo pela internet, né? Dá para fazer pesquisa Estudar Na internet você bate papo Troca mensagens Envia fotos Faz tudo Até a sua inscrição para o Enem 2018 Basta entrar no site enem.inep.gov.br Barra participante Mas atenção As inscrições vão de 7 a 18 de maio E mesmo quem fez o pedido de isenção Precisa fazer a inscrição do Enem Ministério da Educação Governo Federal Rádio Rio de Janeiro 1.400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes Estamos de volta com o nosso programa Respondendo Respondendo não Hoje não é Respondendo aos Ouvintes Hoje é Ouvindo Você É que a gente faz dois programas aqui Um na quarta e outro na sexta Então a gente acaba confundindo aqui Mas hoje é Ouvindo Você O nosso convidado É o Henrique Fernandes Que começou conversando um pouco conosco aqui Sobre maturidade emocional Terminamos aqui o bloco Dizendo aqui, né? Nós, eu e ele aqui pelo menos Estamos longe De atingir essa maturidade emocional Que gostaríamos Que desejaríamos Mas Estamos a caminho, né? Estamos nos esforçando Para Adquirir isso Os nossos amigos aqui do Facebook Mais uma vez Pedindo a vocês aí Que compartilhe com seus amigos Principalmente O pessoal do Brasil, naturalmente Porque os amigos fora do país Não adianta dividir lá Porque eles não falam português A não ser o Piero, né Piero? Você fala português Espero que a Paula também Já esteja falando um pouco aí de português Para entender o que a gente está falando aqui Um abraço para a Andréia Veiga Para a Neide Guimarães Para a Sander Rezende Olha o Sander, um abraço Maurício Ribeiro O Piero A Zeli A nossa Zeli Elizabeth Camurai A Regina Melo Isolina Povil Adriana Alves Mais Ana Paula Trindade Isabel Mirandela Reinaldo Sampaio Juliana Rocha Obrigado Juliana Adriana Riso Edna Nascimento Rosa Gonçalves Eliette Cláudia Rayan Denise Azevedo Márcio Mirapalheta Denise Andrade Nina Monteiro Caio Ferreira Participando aqui também conosco Caio Grande Caio Rafael Vale Daniele Benincar Grande abraço Benincar André Veiga Já falamos Ruth Boaventura Tereza Monteiro Bem, temos gente aqui Muita gente Que não dá para a gente mencionar Todo mundo Depois eu vou ver aqui Algumas questões Para a gente responder aqui Dos amigos do Facebook Também Mas vamos começar Pela Pergunta Questão que ficaram na semana passada A da Giane Aqui da Ilha do Governador Que na semana passada Nós falamos Sobre Mãe A maternidade O próximo dia das mães E a Júlia E a Maria Emília Falaram de Mãe Então falaram de reencarnação Que sexo Eu reencarno De homossexualidade De Às vezes estar num sexo Mas não estar satisfeito Com aquela condição genética Ou genética Condição física Biológica Biológica Exatamente Aí a Giane pergunta aqui Mas no plano reencarnatório Não nos comprometemos Em vir naquele sexo Para alguma prova Eu me comprometi Vir homem Para alguma prova No sexo masculino E por que eu chego aqui E não aceito esse corpo masculino Essa é a questão Da Giane É uma questão Questão interessante Com toda a certeza É uma questão Sem dúvida Assim Importante E delicada Ao mesmo tempo Porque Tudo aquilo que envolve A sexualidade É na verdade Um tema De ordem Muito pessoal Muito íntima Porque muitas vezes Valdene Você sabe disso Eu também acompanho isso Nós Não Temos a noção Mínima Do grau de conflito Emocional E sexual Que muitas pessoas Enfrentam Então assim Não é possível Estabelecer Uma lei Que se aplique A todas as situações Eu quero dizer com isso A única lei Que existe É a lei do respeito Por si E pelo outro A lei do amor Isso sim Agora Tudo além disso Fica por conta Do mundo pessoal Da consciência Que é um templo sagrado De cada um Eu sei que a pergunta Está muito bem colocada Porque A pessoa No plano espiritual Estabeleceu Um roteiro de vida As condições Do retorno Condições biológicas Não é essa a questão Não é Valdene? Sim, sim E aí quando chega aqui Ela deseja mudar Quem é que pode avaliar isso? É muito difícil O que a gente sabe É que Cada um Vivencia Aqui na Terra A experiência sexual Que faz parte Do estágio evolutivo Em que ela se encontra Toda experiência sexual É uma experiência No campo evolutivo Eu gosto de citar Emmanuel Naquela obra Vida e sexo O prefácio dessa obra Para mim De estudo É uma obra muito boa Mas para mim O prefácio De estudo É um livrinho pequenininho De grande importância E só o prefácio Já responde Um milhão de perguntas Ele já começa Ou termina o prefácio Me parece dizendo assim Para evitar digressões Digamos o seguinte Ou seja Para evitar Um debate Que nunca será concluído Isso é uma digressão De certo modo É dar voltas E nunca chegar A lugar algum Educação Disciplina Não proibição Esse é um ponto fundamental Com certeza Esse é um ponto fundamental Depois ele diz Lembrando que Este é um tema Que diz respeito A consciência De cada um Ninguém tem autoridade moral Para julgar o comportamento De quem quer que seja Na área sexual Ninguém Ninguém tem Quem tinha nunca fez isso Jesus Sim Ninguém tem esse poder Eu quero dizer Essa autoridade moral Porque cada um sabe Só a própria pessoa Que sabe Os caminhos Que ela percorreu As dores Que ela guarda O seu conjunto De provas É dela Ninguém pode julgar isso Então Esse é um campo Muito vulnerável E muito aberto Infelizmente A análises Assim Radicais Preconceituosas Apressadas Tudo que envolve Uma avaliação Da sexualidade alheia Na minha visão É precipitada É apressada É E aí Henrique E Giane Fez a pergunta A Gênes Colocou a pergunta Em relação A sexualidade Sim Mas aí Giane Me permita Ampliar aqui A sua questão Qual de nós Nesse planeta Cumpriu Plenamente O planejamento Reencarnatório É uma boa pergunta Vamos tirar Da sexualidade É No sentido amplo É no sentido amplo Do processo Reencarnatório Com toda certeza Giane Eu Estou Eu Valdir Estou longe De cumprir O meu planejamento Reencarnatório Eu reencarnei Para ser bom Para crescer Para trabalhar Para produzir Para amar Enfim Para não fazer nada errado E no entanto Fazemos Coisas erradas Ainda Então não é só Na área da sexualidade Que precisamos Ter esse cuidado Pelo menos Dentro da minha percepção Sem dúvida Mas É não julgar Sim De uma maneira geral Exatamente Não julgar Esse é um grande ensinamento Giane Que eu estou tentando Colocar em prática Não julgar É aquela Bendita pedra Lembra? Atirar a primeira pedra Que ele está sem pecado Eu faço O possível Para não Atirar essa primeira pedra Então E quando toca Nas questões sexuais Aí mesmo É que a gente Precisa ter esse cuidado Para não jogar a pedra Mais ainda Mais ainda É fácil jogar a pedra Quando lidamos com esse tema Exatamente Muito fácil Então assim Eu sei que a pergunta dela É bem direta É bem específica Mas ela vai envolver Jane Não é isso Jane? Jane Dá para ficar Só na sexualidade Como o Valdir Colocou muito bem A Nina Monteiro Gostaria de saber Como posso Encontrar a gravação Do programa Para enviar Para outras pessoas Olha aí Valdir Olha a Nina A gente fez uma reunião De diretoria Hoje Exatamente No caso Eu e o Henrique Somos diretores Somos dois dos diretores Da rádio Da equipe Da equipe E discutimos Exatamente isso Em colocar isso Disponibilizar Essas gravações Para o público De qualquer maneira Nina Você pode Hoje Através do Facebook Ela está lá Você pode compartilhar Com a sua amiga E com seus amigos Todos E até Dizer para eles E depois Esse nosso vídeo Essa nossa gravação Vai ficar Na página Do YouTube Da rádio A rádio Tem uma página No YouTube Então se você Depois Hoje ainda não Mas imagino Que a partir de segunda-feira Ele ficará Já no YouTube Da rádio E você pode Acessar Através do YouTube No canal No canal De qualquer maneira Ele vai ficar No Facebook Hoje E depois Eu vou compartilhar O Henrique Já compartilhou Sim Já compartilhou Então você pode Convidar outras pessoas A participar Com você A ouvir Também O programa Tá bom? Um grande abraço Para você A nossa amiga Que fez a pergunta Aqui Neila De Magé Grande abraço Para você Neila Tudo de bom Obrigado Pela participação A Márcia de Olaria Diz aqui A minha autoestima Deve ser muito boa Pois Digo não Não Se falarem mal de mim Mas se falarem mal de mim Não leva a sério Ainda brinco Mas quando sou Contrariada Dou uns berros Não aprendi a falar Assim como o Henrique Então Será que me falta Muito ainda Para maturidade emocional? Já que eu aprendi Algumas coisas com vocês O que você disse Para a Márcia Márcia lá de Olaria Márcia Que pergunta Boa Bacana Honesta E bom Isso tem a ver sim Com a autoestima Com a maturidade É interessante que você Coloca duas situações Bem distintas Porque lidar Com uma situação Onde a gente se sente Atendido Satisfeito Compreendido Amado É uma coisa É Lidar com a situação Onde a gente se sente Contrariado Muda tudo Você falou que dá uns berros Quando você se sente Contrariado Exatamente Talvez você possa dar uns berros Mais baixos Mais baixinho Vai abaixando o tom Talvez Mas veja só Márcia É claro que eu entendo A sua pergunta Será que isso tem a ver Com a imaturidade Quem somos nós Para avaliar isso A pergunta é E aí só você pode responder E dar um berro É uma coisa Agora Como é que você se sente Aí dentro de você O berro vem daí Não é? É assim Com toda certeza Como é que você se sente O que você pensa nessa hora E o que você sente Por exemplo O que é que é possível Um ser humano Normal Pensar numa situação De contrariedade O que é possível Não sei se você pensa isso Mas como Que ele fez isso Comigo Quem ele pensa que é Isso é um pensamento comum E o que é isso? É um ego Que se sentiu contrariado O ego não foi feito Para ser contrariado Ele ataca Então Só que a gente Não é só esse ego Nós somos Mais do que isso Então Nós temos Um eu Maior Um self Como você quiser chamar E que é maior Do que o ego Ele deve comandar Esse ego Mas o ego Quando é contrariado Ele reage assim É como aquele cachorro Ele dá berros Ele pode berrar Sim Mas a gente tem que Saber lidar com esse ego E dizer Olha Você só foi contrariado Na verdade Assim Porque ser contrariado É uma interpretação Ele só disse não Ele disse que não quer Agora é a nossa mente Que transforma isso Em contrariedade Não é? Então assim Vamos olhar para isso Márcia E você está sendo convidada Como eu também Valdemir E todos aqueles Que acreditam Na importância Do autoconhecimento Importância não Na necessidade Do autoconhecimento Olhar para isso Olhar para essa Esse ego Que fica tão incomodado Digamos assim E que não aceita A contrariedade Ou transforma O não Em contrariedade O não é só o não Mas a gente não quer É Não Normalmente incomoda muito Incomoda E eu vou reagir Para os imaturos ainda E claro Dentro dos quais nós Nos incluímos Naturalmente Mas isso incomoda muito Quer dizer Com mais maturidade emocional A gente fica mais Aberto A um não O não não é Uma negação Da minha pessoa É só um não É É só um não E a vida vai dizer não Para a gente Em algum momento Em muitas vezes Não é Em muitas vezes A vida vai nos dizer não Em muitas vezes A Monique lá de Vila Kennedy Obrigado Monique Pela sua participação também Ela disse aqui Meu emocional está muito abalado Fico tão nervosa Que todo no meu corpo dói Tenho dois filhos pequenos E às vezes Acho Penso que vou morrer Como faço para lidar com isso O que acontece inicialmente Ela fica muito nervosa E o corpo dói Não disse em nenhuma situação específica Não Ok Quando ela fica nervosa Quando fica nervosa É Como é mesmo o nome dela Monique Monique Pergunta importante também Monique Isso revela um sofrimento Você pode Você merece Fazer algo assim Quando a gente fica muito nervoso E o corpo chega a doer É porque esse nervoso está muito intenso É uma resposta de estresse Isso dói no corpo mesmo Na musculatura Ou a gente treme Ou sente dores nas costas Em outras partes do corpo Isso é comum acontecer Não é bom Mas é comum Monique Então o que a gente recomenda Eu não sei se você tem uma prática espiritual Ela não diz Não é Vô? Não, não diz Digamos Vamos partir do princípio que você tenha Que você frequente uma igreja Uma casa espírita A oração ajuda E muito As práticas espirituais Como a oração E outras tantas ajudam Mas eu também quero recomendar a você Monique Que você Tente por exemplo Praticar algum tipo de meditação O Sérgio tem falado tanto aqui Ele já falou algumas vezes De meditação Sérgio Breves O nosso amigo querido É muito importante mesmo Monique Que você aprenda Algum exercício simples Tem muita coisa no Youtube Você pode procurar Precisa fazer um curso especial Se puder é bom Mas não precisa Você pode aprender uma técnica de respiração Um exercício De atenção plena Isso comprovadamente As neurociências estão provando isso Com imagens Com exames Que isso verdadeiramente muda a forma Como o cérebro funciona Então aprenda algum exercício De respiração Podemos mudar a nossa biologia Podemos Valdir Nossa E como é possível Tem estudos mostrando Que a prática da atenção plena Tem os mesmos efeitos No sentido Do foco da atenção Que muitas vezes A ritalina em alguns casos Promove Sem nenhum efeito colateral Que a ritalina tem É claro Comprovadamente isso Os pesquisadores Têm provado isso pra gente Então um exercício De respiração E de atenção plena Isso sempre ajuda Além do que você Provavelmente já conhece A prática espiritual O autoconhecimento Tá bom? A oração A oração O yoga Que ajuda bastante Tudo isso ajuda Qualquer exercício Que você faça De autoconhecimento De equilíbrio Sem dúvida O tai chi chuan Que ajuda Que ajuda no equilíbrio Tudo isso pode te ajudar Monique Um grande abraço Pra você Um abraço também Lá pra Mara De Nova York Tá nos ouvindo Lá de Nova York Que coisa boa Obrigado pelos esclarecimentos Me ajuda sempre Gratidão Nós é que agradecemos Aqui Mara A sua participação Agradecemos também A senhora Aladi Lá de Nova Iguaçu Estou na escuta E gostando muito Do tema Um abraço Pra mim e pro Henrique Muito obrigado Obrigado A Oscarina De São Gonçalo Estou na escuta E gostando muito Muito também Grande abraço Obrigado pela ajuda De vocês E a Arinalda De maturidade Ou de imaturidade Do ponto de vista Com a idade da criança 10 anos Do ponto de vista Neurológico Ou anátomo Fisiológico Digamos Isso eu acredito Que seja possível Há exames Que podem mostrar isso Agora Além da imagem Provavelmente O neurologista Fez O exame físico Alguns outros exames Alguns outros procedimentos Pediu Outras avaliações Não sei Eu acredito Que seja possível sim Maturidade emocional Não Isso a gente pode dizer Porque como o tema É maturidade emocional Pode ser que ela De alguma forma Esteja Confundindo a maturidade emocional Com a maturidade biológica A maturidade biológica Sim Alguns exames mostram Pode sim Agora A maturidade emocional Não existe Um exame para isso Tá bom? Não faz o mapeamento Para dizer que você é maturo Emocionalmente Maduro emocionalmente Isso biologicamente se faz Quem avalia Exatamente A Maria Clarice Lá de Petrópolis Está sempre conosco aqui Qual o nome do livro Sobre a pergunta Da pergunta Sobre a escolha Da sexualidade O Clarice Nós falamos aqui Do livro do Emmanuel Vida e sexo Que o Henrique mencionou Mas um livro Que fala da escolha Da sexualidade É o livro dos espíritos Ah sim Questão 200 Questão 200 E seguintes 200 Antes de um Antes de dois Enfim As questões A partir da 200 Kardec pergunta lá Qual Em que sexo Prefere o espírito Reencarnar Enfim E ele diz Depende da necessidade Depende da missão Depende de uma série de coisas Ele escolhe De acordo com a sua necessidade Eu acho que é isso Que você perguntou Clarice Se não foi isso Por favor Nos desculpe E volte a nos perguntar Volte a Escrever aqui Para mim de novo Tá bom? A nossa Marisa Marisa lá De Nilópolis De Niterói Também mandando um abraço Aqui pra gente Obrigado Marisa Agora Cátia de Nilópolis Estou longe Da maturidade E também aprendo Com vocês Essa maturidade Pode estar ligada Ao egoísmo E ao orgulho Esta imaturidade Pode estar ligada A egoísmo Orgulho Enfim Pergunta Marisa A Cátia Então Egoísmo E orgulho São temas Morais Também E emocionais Se for pensar Bem O egoísmo Ele então Com certeza O egoísmo É o que? Não é amar Muito a si mesmo No egoísmo Eu tenho O Predomínio Digamos assim Da posse Da dominação Eu me sinto dono Possuidor Aquilo é meu Eu não divido Isso revela A imaturidade emocional Porque uma pessoa Madura Emocionalmente Não vai ser egoísta E o orgulho O orgulho também Esse é um tema Mais moral ainda Porque no orgulho Tem vários aspectos Uma forma de pensar Uma forma de sentir Uma forma de agir E que expressa O orgulho O orgulho Por definição É imaturidade emocional Também Não é Valdir? Sim Por definição Quando eu me coloco Assim de uma forma Arrogante O orgulhosa O que que é isso Se não Em primeiro lugar Uma grande Maturidade emocional Uma grande maturidade Pouco autoconhecimento Quando a gente se sabe Vulnerável Frágil E ao mesmo tempo Com muitos Recursos Com potencialidades Eu não me sinto Melhor do que ninguém Mas também não me sinto Abaixo de ninguém Se chama o que? Autoestima Eu gosto de mim Eu me aceito Isso é maturidade emocional O orgulho E o egoísmo Até onde eu consigo entender São temas que dizem respeito Também a nossa Sim Ao imaturo A imaturidade emocional Uma pessoa madura emocionalmente Ela não tem Expressões de orgulho De egoísmo Ou quando tem São coisas muito brandas Nada que se compare Aquilo que a gente conhece Como orgulho Como egoísmo Exatamente O orgulho e o egoísmo Permeia todas as nossas dificuldades O tempo todo Todas as nossas dificuldades O Marcelo Marcelo Cordeiro De Pia Betá Faz aqui algumas questões Ele disse que leu Num livro Num livro De psicologia Chamado Psicologia é viva Eu não conheço esse livro Psicologia? Viva Nem o Henrique conhece aqui Marcelo Mas diz Ele leu uma frase Na maioria das vezes Nossas dificuldades E nossos desabores Dissabores Nascem da falta De conhecimento De nós mesmos Sem dúvida Isso aí é perfeito A frase é Perfeita 100% perfeita Eu só diria Que não na maioria das vezes Mas em todas as vezes Para ser mais exato Em todas as vezes Tá bom Marcelo? E ele diz aqui Para tentar ajudar A irmã que perguntou Sobre gravações Do programa Para os vídeos Que estão no Facebook Ela pode ir no Play Store Ou numa loja De outro Aplicativo E baixar um aplicativo Chamado FB Download Para partir desse aplicativo Ela pode acessar O Facebook E baixar o vídeo Completo Então Que bom A nossa amiga Que perguntou A nossa rede de solidariedade Aqui Funcionando E ela disse A gente ainda disse mais O SnapTube Para baixar É um outro aplicativo Para baixar Os vídeos do Youtube Nesse aplicativo Ela tem várias opções Entre baixar o vídeo Ou só O áudio Do vídeo Então Muito interessante Vários recursos Vários recursos Obrigado Marcelo Pela sua dica Pelo seu auxílio Nós estamos fechando aqui Com certeza Não respondemos Nem metade Das questões Que chegaram É que vocês também Deixa as perguntas Para o final Tem que começar As perguntas Logo no início Senão A gente vai falando Aqui Não tem pergunta Aí no final Chegam Muitas perguntas Vamos começar A fazer as perguntas No início De qualquer maneira Na semana que vem Começaremos Pelas perguntas Que ficaram Em aberto hoje Agradecendo Mais uma vez Aqui A participação Do Henrique É sempre muito bom A participação dele aqui De todos os amigos Mas o Henrique Aqui sempre traz Um conhecimento Mais específico Para a gente Obrigado ao Cláudio Ali na técnica Nosso Caio Operador de câmera Do Facebook Também Obrigado A Cheilinha No telefone Obrigado a você E a você Que está do outro lado Nos ouvindo Nos vendo Em qualquer lugar Do país Ou do planeta Você pode estar lá Na Itália Como está lá O Pinheiro Amara De Nova York Então Em qualquer lugar Do mundo Você estiver Muito obrigado Pela sua participação E na próxima semana Estaremos de volta Se Deus quiser Um grande abraço Até lá A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Programa Ouvindo Você Este programa É um oferecimento Dos mantenedores Do Clube da Fraternidade Seja você Também um elo forte Ligue E faça parte E faça parte Do Clube da Fraternidade E faça parte